Sabia que era um adversário sempre muito forte jogando os seus domínios, acho que a gente veio com uma postura boa de buscar o resultado, de criar situações, e a gente tentou durante todo o jogo, acho que a equipe do Campinense estava esperando esses erros, principalmente no jogo interior, jogo de meio campo, a gente deu pouquíssimas chances para eles poderem transitar, e acho que foi muito merecido o resultado. Eu fiquei sabendo um pouco antes do jogo, mas é como eu falei, eu não levo muito essas questões, porque são situações muito diferentes, momentos diferentes, tanto do esporte como do Campinense, é claro que estatisticamente são sempre números e dados que são importantes, mas a gente não trabalha muito nesse aspecto, A gente trabalha para poder, e trabalhou para poder vir vencer o jogo, porque é importante para nós na classificação, e a gente foi feliz e estamos voltando para Recife com esses três pontos.